Nós palestramos aqui hoje sobre as transformações feitas pela nova lei de improbidade administrativa sobre a nova gestão, a gestão da administração pública. E por que falamos nova? Primeiro porque, na verdade, há um contrassenso, nós não temos uma nova lei de improbidade administrativa, temos a anterior, de 1992, alterada por uma nova lei. Esta lei, então, de 2001, mas que causa impactos e faz com que a gestão pública esteja num novo patamar e, por isso, então, uma nova gestão. O tema relevantíssimo, por demais contemporâneo, porque as transformações causadas pela nova legislação impactam direto no dia a dia da gestão pública, no dia a dia das atividades feitas pelo administrador, pelo gestor público como um todo e, assim, alterando, modifica a sociedade de uma certa forma. Então, ganha sua importância justamente a partir dessas transformações e porque permite sairmos de um processo, de um movimento onde eu pensava uma improbidade administrativa como norma, apenas num caráter sancionador, para passar agora para um movimento de construção, de transformação. Se tentar fazer uma administração mais moderna, para que ela seja efetivamente eficaz, eficiente, para trazer resultados, retirando do meio aquele que seja verdadeiramente o ímprobo, o desonesto, o incapaz, no sentido do corrupto. É isso que a gente trouxe aqui e esperamos ter engrandecido o evento.